Dentro de nós há uma alma E para essa alma entrar aqui nessa vida Precisou de um corpo E ao sair dessa vida também há um corpo Esperando por nós Antes que os montes nascessem Ou que tu formastes a terra e o mundo Sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição E dizes Volvei filhos dos homens Quem pode ir contra isso? Quem pode ir contra essa força Que determina a hora de nós votarmos? Quem pode ir contra isso? Ele diz, logo, terminou Porque mil anos são aos teus olhos Como o dia de ontem que passou E com a vigília da noite Tu os levas como corrente d'água São como um sonho São como uma erva Que cresce de madrugada E madrugada E madrugada cresce e floresce A tarde Acorda-se e seca Se nós formos contar a história dela Talvez não demore 30 minutos O dia que ela nasceu Quando ela casou Seus filhos, seus netos Onde ela viveu É mais rápido É mais rápido Do que o conto de Giro E o salmista Compara essa quantidade de anos 70, 80, 90 A uma florzinha Para Deus É como uma pequena planta Que nasceu, cresceu, floresceu E secou Nada mais do que isso Para nós parece que ela viveu Quantos anos Para Deus é como nada Há uma profunda lição aqui Se nós pensássemos na vida eterna Veríamos Quão fútil E quão breve É a vida aqui nessa terra Breve, fútil E a gente não para a pensar Se a gente pudesse pensar Como Deus pensa Pensaríamos assim Nossa, minha vida é muito curta E eu preciso me apressar Eu preciso me preparar Eu preciso realmente estar certo Do que vai acontecer comigo Quando eu partir Pois somos consumidos Pela tua ira E pelo teu furor Somos angustiados Essa é uma palavra Difícil de entender Mas a razão pela qual O tempo Se carregou Do levado A enfermidade Foi porque lá atrás Bem lá atrás Bem lá atrás O homem Pegou Não tem outra palavra Pode enfeitar como quiser A bem da verdade é O homem Pecou O homem Deixou a palavra O homem Deixou a Deus Em resposta Aqui está A resposta Por isso A vida Tem fim Ela se acaba E se acaba Da maneira dolorosa Doenças Doenças Fraquezas E feliz Dos que Não são abandonados Pelos filhos Não são abandonados Pelos amigos Feliz Dos que Tem uma igreja Feliz Dos que Pode contar O mundo Está vivendo Uma experiência Que nunca antes Vivida Nunca E os governos Do mundo inteiro Não sabem O que fazer E daqui para frente Se houver mais 100 anos Ou mais 150 anos Não sei quanto tempo Que ainda temos na terra Não haverá mais filhos Para cuidar dos pais Não haverá mais Essa é a grande preocupação Do governo Dados científicos Na Europa inteira Na América Por toda parte 25% da população Do Japão São de velhos Que não tem filhos Para cuidar deles Na velhice Hoje Quem paga A aposentadoria Dos velhos São os novos Que trabalham Mas a próxima geração Não terá Novos Para trabalhar Pelos velhos É uma estatística Quantas pessoas Morrerão abandonadas Sozinhas Desprezáveis Sem ter alguém Para carregar Sobre o seu caixão As pessoas vão contra Deus E pensam que nunca Vão colher o que planta O primeiro grande Mandamento de Gênesis É Crescer E multiplicar Esse é o primeiro Grande mandamento da Bíblia Crescer E multiplicar É a Bíblia Lá na frente Haverá Uma família Haverá felicidade Haverá Filhos Haverá Netos Haverá Misnetos E quem semeia Colhe Quem semeia Amor Colhe amor Quem semeia Respeito Colhe respeito Quem semeia Cuidado Colhe cuidado E assim por dentro Pois somos consumidos Pela tua ira E pelo teu furor Somos angustiados Diante de ti Pus essas Nossas iniquidades Os nossos pecados Ocultos A luz do teu rosto Toda vez Que você olhar Para uma pessoa Num caixão E se está dizendo Os teus pecados Estão diante de mim Essa é a mensagem Pode arrumar seu cabelo E pintar ela Botar uma cor nela Vermelhinha Toda vez que você olhar Para um caixão Lembre-se Os teus pecados Estão diante de mim Essa é a mensagem O homem não aceita A palavra pecado Ela é feria Ela fere né Mas é verdade Isso aqui diz Por causa do pecado O salário do pecado É a morte Nós estamos morrendo Porque lá atrás Não queremos encarar Uma palavra Não chamada Pecado Significa Incredulidade Pois todos os nossos dias Vão passando Na tua indignação Acabam-se os nossos anos Com um ponto ligeiro A duração da nossa vida De setenta anos E se alguns Pelas suas roupas Te chegam a oitenta anos O melhor deles É canseira E enfado Pois passa rapidamente E nós voamos Quem conhece O poder da tua ira É a tua cola Segundo o temor Que te é devido Ensina-nos A contar os nossos dias De tal maneira Que alcancemos Corações sábios Sábio É aquele Que se prepara Para essa hora Sábio É aquele Que tem temor de Deus Sábio É aquele Que crê no Evangelho Sábio É aquele Que aceita o pagamento Da cruz Sábio É aquele Que obedece a palavra Sábio É aquele Que se preocupa Com esta hora Essa mulher Foi uma mulher sábio Há muitos anos Ela vem cuidando De sua vida Ela não deixou Para os instantes Se nasce Por anos Ela perseverou Por anos Ela lutou Por anos Ela se cuidou Para essa hora Sábio Volta-te para nós Bom Senhor Até quando E aplaca-te Para com os teus servos Sacia-nos de madrugada Com a tua benignidade Para que nos regozijemos E nos alegremos Todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias Em que nos afligissem Pelos anos Em que vimos o mal Apareça a tua obra Os teus servos E a tua glória Sobre teus filhos Os seus filhos E seja sobre nós A graça do Senhor Nosso Deus E confirma sobre nós A obra Das nossas mãos Sim Confirma A obra Das nossas mãos Amém 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 Eu posso sentir as mãos de Cristo a minha terra, me guiando ao mar, Senhor, olho mais além. Quando mais além a essa cidade gloriosa, eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a minha terra, me guiando ao mar, Senhor, olho mais além. Me prendo neste mundo de insanidade, os mortos ao meu redor dormindo estão. Mas embaixo do selo da Páscoa fomos verificados e despertados, agora o Mestre está aqui, o Filho ressuscitou. Não é mais o Messias escondido, mas para nós Ele apareceu, para a promessa de Sua segunda vinda. Eu posso sentir as mãos de Cristo a minha terra, me guiando ao mar, Senhor, olho mais além. Eu posso sentir as mãos de Cristo a minha terra, me guiando ao mar, Senhor, olho mais além. Muitos em nosso abril já sofrendo estão. Muitos em urin людям Muitos em batalhas estão morrendo. Muitos em ungüeão estão morrendo. Irmãos novos em união da nossas mãos. Levantamos-se em coração e venceremos. Se este corpo se desfizer, venha um outro esperando por mim Venha doente a mim com o Teu Espírito, purifica-me e faz-me de novo Ando mais além, a essa cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partirão Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando ao lar Senhor, ando mais além Ando mais além Ando mais além Estou olhando Ao meu sacrifício perfeito Meu Redentor Meu Redentor O Senhor Jesus Cristo Ele pode não mais doenças Não mais doenças, não mais lutas pra mim Nesse lugar promino que Ele preparou Minha festa firmada, tenho minha teofania Nesse lugar promino que Deus preparou pra mim Olha mais além Olha mais além Olha mais além A essa cidade gloriosa Onde eu apertarei Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar O Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar O Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar O Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar O Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar O Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar O Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar O Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar O Senhor, eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiar ao lar Deixei minha terra deserta, piscando o repouso Tropeçando em amnésia, amargura e a missão Conheci o parente redentor, o ser poderoso Tirou essa mão, habita do campo, e ao seu lugar me levou Se não temas, filha minha, tu és parte de mim Não descansarei, até que ao meu lado estejas Faço tudo aquilo que virei divisar mim Pois minha joia amada, mulher virtuosa És minha esposa Escondi o teu chamado, e o Senhor me tem coberto Com os olhos da fé eu vejo Os mistérios sendo revelados Agora sei quem eu sou E reclamo que é meu Sou a esposa do corneiro Que foi comprada por um preço E se não temas, filha minha, tu és parte de mim Não descansarei, até que ao meu lado esteja Faço tudo aquilo que virei divisar mim És minha joia amada Mulher virtuosa És minha esposa Mulher virtuosa Olho atrás e vejo Amor e graça me tem dado Senhor, eu fico de joelhos Tu conheces meus pensamentos Quando preciso é Jeová Jiré Jeová, o grande curador Estou em tua palavra por fé Tu és mais que capaz Mais que capaz E se não temas, filha minha Tu és parte de mim Não descansarei Até que ao meu lado estejas Faço tudo aquilo que virei Me diz a mim És minha joia amada Mulher virtuosa És minha esposa Você quanto vai dizer Levou-me as cargas Sobre si Deus sei que me amas Deus sei que me amas Revenção pelo sangue A grande história de amor Completo a restauração Plena redenção É o que os sete anjos Dando bem Crescificarão Meu Redentor não está morto Mas livre hoje Ele sou por ti e por mim Levou-me as cargas sobre si Levou-me as cargas sobre si Eu sei que me amas 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 Revenção pelo sangue Grande história de amor A grande história de amor Completa a restauração É a redenção É o que os sete anjos Dando bem Este privarão É o Redentor Não está morto Mas livre hoje E reverço por ti e por mim Ele é o Redentor Não está morto Mas livre hoje E reverço por ti e por mim Aleluia Amém Amém Essa é a nossa grande esperança Vivemos Criando nisso Eu disse a pouco que o salário do pecado é a morte Mas o preço do pecado foi o pago de saudade Ele levou sobre si as nossas dívidas E ele rasgou a cédula que era contra nós E hoje nós vivemos em paz Criando que Se essa casa terrestre Do nosso tabernáculo se desfizer Temos da parte de Deus Uma casa não reina por mãos Nos céus Nós temos aqui o reverendo Jorge Ele é pastor da igreja da Mavera Onde Ela congrega Eles são chamados de o exército da salvação Esses irmãos Lá atrás Bem lá atrás Ajudaram muito a família da Mansonha Ajudaram a Mansonha Ajudaram a criar os filhos da Mansonha E nunca deixaram de ampará-la Mesmo que ela congregava conosco Sempre estendendo as mãos Sempre ajudando Porque essa gente sabe o que é fazer o bem Como nós também sabemos Cada cristão que veio ao mundo Veio para fazer o bem Ele fala espanhol e um pouco de português No fim vira portuanhol Ele é do Chile Ele aqui pela manhã Vai dando uma pequena palavra Se ele não der conta de falar Eu traduzo ele Muito obrigado pastor Júlio Não é um momento Que gostaríamos de conhecer O ser Mas é um momento Que Deus preparou Hômens Estábamos em um encontro de dois jovens E por essas coisas da vida Alguém tinha um vídeo Antes de nos chegar De um funeral ao vivo de um oficial, pastor do exercício de observação e justamente o tema do encontro era aproveitar o tempo aproveitar a vida o que se fez 3 diz que todo o tempo é o tempo e estamos vivendo um tempo diferente mas parte da vida quando vocês estavam cantando estavam olhando rostros tristes chorando com certa tristeza com angustia nós também passamos por essa situação minha esposa que estava lá atrás a tenente Marcela faz 12 anos perdiu sua mãe seu avô também e eu estando aqui em Brasil já perdi três a voz e é difícil porque você está na distância você quer disfrutar dos últimos momentos mas não dava para estar com eles mas é parte da vida a alegria momentos tan gratos mas também momentos como esse que alegria que este é a esperança da vida eterna é uma alegria de se Deus permite encontrarnos com nossos seres amados seres queridos e com certeza que o seu irmão vai estar aguardando esperando a sua família seu membro seu irmão na fé então além de um momento triste mas todos vamos a passar por esse momento mas honrar o Senhor honrar o Senhor por sua fidelidade por sua vontade porque permitiu dar-se salão de vida a nossa irmã e antes de terminar palavras de consolo também para nossa irmã Abel e Marcelo eles são parte da nossa igreja somos uma família igual que vocês as famílias tem diferença divergencia a vezes estamos em momentos e a vezes estamos em momentos como esse mas somos uma família incrível que alegria também conhecer você felizmente de esta maneira mas também somos parte de uma família família de nosso Senhor Jesus muito obrigado que Deus consola a quem está triste e também sabemos que a lembrança vai ficar porém temos a esperança desta vida e a vida eterna o Senhor amém 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 muito bem amados eu não sei se a Adela chegou Adela não está aí não né Adela foi uma pessoa muito importante nesses últimos dias da vida da Mansoni com várias pessoas Adela é uma amiga da família ela também é um deserto da salvação não né Adela era vizinha lá deles vizinha e ela lutou junto aos órgãos competentes junto à prefeitura junto a muitas pessoas para que a mulher não cansasse o privilégio benefício do asilo ela fez tudo que foi correu atrás de todas as autoridades que ela conhecia e esperou quase dois anos que chegasse a oportunidade de abrigar a Mansoni num asilo e por fim graças a dela a Mansoni estava bem amparada lá com médicos cuidados e tudo mais esperei que eu encontraria ela aqui então além da graça da família evidentemente tivemos um trabalho muito exaustivo pelo Gerson lá atrás nós conhecemos a Mansoni por causa do Mão Gerson eles vieram da mesma igreja Mãe Cláudia e Maria Inês vieram da mesma igreja e lá atrás muitas das coisas que eram só como a casa e a bar e comida muito foi para o Gerson para a família do Gerson Mãe Cláudia e Maria Inês depois nós eles vieram congregar conosco ela nunca foi pesada para a igreja nunca foi oportunista nunca ela se aproveitou em absolutamente de nada ela fazia tudo que podia para se autossustentar para trabalhar para produzir seu próprio sustento e foi uma pessoa realmente admirável pela sua valentia pela coragem dela nunca esmorecer não importa quantas lutas ela tenha passado ou teve que passar mas ela nunca perdeu a esperança nunca perdeu a fé nunca perdeu a determinação nunca culpou a Deus nunca culpou quem quer que seja ela enfrentava as lutas partia para cima do desafio e lutava com tudo que ela podia procurou até fazer marmita para poder sustentar-se no final da sua vida chegou o tempo que não podia mais mas trabalhou em restaurante fez tudo que pôr para nunca ser um peso para quem quer que seja uma valentia extraordinária uma coragem grande às vezes você vê pessoas com muito mais saúde com muito mais capacidade e às vezes são tão oportunistas de situações mas ela nunca fez isso até onde ela pôde ia nos batismos descia com a bengala dela com a perna fraca descia lá com as encostas para estar acompanhando tudo que era tipo de batismo porque para ela era algo muito importante os culpos por fim tinha que ser carregado até a fila da ceia enfim deixa uma marca ela deixa uma marca uma marca eu aprendi há muitos anos atrás todos nós sabemos que isso é a verdade na bíblia e nas mensagens a vida é feita de decisões nós podemos encontrar muitos motivos para ser boas pessoas ou para ser más pessoas podemos culpar os outros para justificar nossas más ações mas quando a pessoa decide por si só ser uma pessoa direita honesta reta trabalhadeira perseverante não importa o que aconteça ela colocou diante de Deus esse alvo especialmente uma pessoa uma mulher que está com ela foi ela tem a garantia de que Deus a amparou Deus a sustentou Deus a fortaleceu Deus a ajudou eu pedi que o pastor José fale alguma coisa o bombeiro também cuidou muito dela depois se ele falasse alguma coisa eu pedi que o pastor Júlio nessa grande trajetória essa história tantos anos né sempre é a pessoa mais certa para falar acompanhou como pastor de ovelha tudo que ele disse aqui não são apenas palavras nós vimos tudo isso na vida dela isso é a leitura e cada um podia olhar para ela e tirar a leitura Paulo disse que nós somos epístolas lindas conhecidas de todos os homens e olhando para a maçona nós podíamos ver ler a vida dela uma verdadeira cristã ler a vida dela uma pessoa que realmente amou a palavra e ainda em meio a lutas e provas e doações ela nunca desistiu ela muitas vezes não se dava conta de que o corpo dela já estava cansado ela não se dava conta que o corpo dela já tinha envelhecido que ela precisava de apengá-la mas a mente dela sempre era a mente firme onde ela disse para mim eu vou fazer marmita para vender ela comentou um vídeo sobre isso e eu pensei a mãe não se deu conta a mente dela está lúcida mas o corpo não ajuda e os nossos próprios são assim esse corpo ele é ele é finito esse corpo ele se desfaz esse corpo ele se acaba não importa o quanto nós cuidemos dele o quanto nós ajeitamos qualquer coisa para que ele evolua ele não evolui esse corpo ele só decai você às vezes não quer trabalhar muito para descansar e não desgastar se você se trancar num quarto dizer vou cuidar do meu corpo não vou me desgastar não adianta vai envelhecer de qualquer maneira eu pensei assim sempre assim de que eu fazendo algo ou eu não fazendo algo eu vou me cansar eu vou envelhecer então vou fazer algo vamos nos cansar de qualquer maneira é melhor chegar do outro lado gasto do que enferrujado e essa irmã está gasta com cicatriz de batalha mas ela não chegou do outro lado enferrujado ela trabalhou pela causa do evangelho para ter uma poder estar no culto ela teve e aquele poder vivificador estava em Jesus Cristo está nela e um desses dias ela levantará dos mortos do dia da ressurreição nós cremos na ressurreição cremos que aquele poder levantará ela da sepultura e nós os que estivermos vivos nos reuniremos e juntos subiremos a encontrar o Senhor dos Atos essa é a grande esperança de cada cristão essa é a nossa esperança fica aqui a saudade saudade de uma guerreira saudade de uma valorosa irmã que foi um exemplo entre os exemplos uma pessoa que a família pode olhar para ela e dizer ela foi uma guerreira ela não não desanimou ela não desistiu ela pode dizer encerrei a carreira combatiu o bom combate guardei a fé com a coroa de justiça espero por ela amém Deus abençoe no nome de Jesus Amém 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 Deus abençoe a todos Amém Amém Esse é um momento que a gente não queria falar talvez nem mais a vida cheia de surpresa e essa não é uma surpresa para nós porque se nós não conhecemos o dia de amanhã não sabemos qual vai primeiro mas nós sabemos na certeza que há uma ressurreição Amém e que há uma vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo Amém Amém essa escritura que o pastor Odécio está no livro de Timóteo capítulo 4 verso 6 Paulo falando porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé desde agora uma coroa de justiça me espera me está guardada a qual o Senhor Juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amarem a sua vida Amém Então aqui Paulo está relatando algo ele está falando algo que ele tem esperança ele sabia que essa vida estava terminando para ele mas ele também tem uma esperança em algo que foi proposto para ele e não podemos ter uma esperança de uma vida eterna se nós não amar a vinda de Jesus Cristo verdade mas para aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo como a irmã Sônia amou como ela batalhou como ela lutou há uma esperança há uma coroa preparada pelo Senhor e nós não estamos aqui sozinhos nós temos Jesus Cristo Ele está conosco Ele vai ajudar nas nossas horas de angústia como ajudou a irmã Sônia eu conheço ela há 18 anos e esses 18 anos foram todos os tempos em hospitais remédio enfim mas ela durou até o dia como falou o pastor até o dia que Deus tinha marcado e predestinado para a vida dela e aqui Paulo falando no versículo 7 algo interessante muito interessante combati o bom combate acabei a clareira e guardei a fé ela talvez não tenha hoje não tenha não tenha nada guardado não tem uma ponta bancária não tem carro de luxo não tem nada disso guardado para oferecer para alguém mas ela tem guardado e eu vejo todo meu coração a sua fé em Jesus Cristo amém que colocou ela do outro lado porque ela não tem nada para deixar mas deixou exemplo como Paulo que estava prevendo sua morte ele falou que tinha guardado a fé e essa irmã também guardou a fé em Jesus Cristo mesmo com as lutas mesmo com a debilidade ela não esmoreceu teve sempre batalhando para chegar o grande dia eu creio que o profeta na mensagem a ressurreição de Jesus Cristo ele fala que nós temos que ter um lugar divino para guardar nossa fé porque nós vamos precisar da nossa fé nos momentos mais difíceis nos momentos de angústia e eu creio que essa irmã pode dar esse exemplo para nós de guardar guardou a fé em Jesus Cristo e ninguém vai vai ter um lugar do outro lado ninguém se não amarem a Jesus Cristo e amarem a sua vida como disse Paulo aqui ele diz assim desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amarem a sua vida que coisa né para aqueles que amam há uma esperança para aqueles que amam a Jesus Cristo há uma esperança há uma vida eterna uma terra além do vivo então com essas palavras de Paulo eu creio que essa mulher também guardou a sua fé em Jesus Cristo nada fez ela voltar nada fez ela desanimar ela tinha motivos de sobra para desanimar motivos de sobra para parar mas nunca mas nunca fez isso porque dentro da alma dela tinha guardado sua fé como a voz que o Paulo falou aqui e ela amava a vinda de Jesus Cristo então tem um lugar seguro e esse lugar seguro é a vida eterna amém que Deus possa consolar cada um de nós da família os netos os filhos com essas palavras que Deus abençoe cada coração nessa tarde amém muito bem bom Pedro e Ácono junto com a Maria Inês bom Marcos e a Elisândia foram os que nessa reta final os que mais deram assistência visitas e palavras de consolação e tudo mais e bom Marcos que amende a sua palavra consola a família que Deus continue e abençoe a cada um nesse momento nós como cristãos filhos de Deus sabemos que é uma hora triste porque nós não aceitamos essa cena sabemos que lá no princípio o plano de Deus isso não ia acontecer mas foi com a queda do homem isso acontece o pecado entrou nós temos que ver essa cena com nossos irmãos nossos familiares ou hoje lá amanhã nós mesmos mas como Salomão diz que é uma boa hora para nós pensarmos nossa vida uma casa de luto nesse momento há uma brecha para cada um pensar uma pergunta até após se tornar na mente de cada um quem será o próximo sabemos que a Maçônia ela estava na eternidade esse corpo foi dado para ela para viver esse tempo de sua vida aqui terreno e agora ela voltou a eternidade agora nós estamos aqui temos que estar prontos para encarar essa cena amém como nós cremos o profeta que nos ensinou isso então como o pastor disse nessa reta final da sua vida nós comentamos o diaconato o irmão Pedro nos direcionou a levar elas todo domingo no culto naquela cidade em Liriu a levar no Fátima muita vez chegava ali e via ela bem caída mal podia andar descescada e perguntava para a Maçônia se ela quer ir no culto hoje tem condição quero quero tem vontade nós levávamos ela ao culto nós vimos o esforço que ela tinha o amor que ela tinha pelo culto a palavra mesmo para ouvir a palavra para ver os irmãos e ali no Beteza visitando ela sempre levava alguns irmãos perguntava começando com ela tudo ficou uma semana ou duas no hospital internado com uma infecção urinária minha esposa com as duas noites com ela durante o dia cuidando dela alimentando ela e a gente vê o testemunho de uma verdadeira cristã nunca reclamando sempre agradecendo a Deus eu também chegava ali triste cansada com dor mas sempre dando glória a Deus por isso e aqui está igual a lei levar esse corpo mas sabemos que ontem ela está do outro lado se nós perguntarmos se a senhora quer voltar para cá com certeza não vai querer ali acabou suas dores acabou sua angústia acabou tudo que eu tinha de aflição aqui na terra acabou a lei é uma jovem agora entre 18 e 20 anos está naquele descanso eterno amém e com essa palavra que dou a família a cada um dos nossos irmãos satanás pode encostar na nossa carne mas na nossa alma não esse corpo muitas vezes foi ferido pelos médicos foi aberto fechado quantos remédios foram injetados nela quantas dores sentiu mais a sua alma satanás não pode encostar na nossa alma então essa é a nossa segurança família essa é a nossa segurança satanás não pode encostar na nossa alma nós somos eternos é isso que nós não aceitamos essa cena porque nós somos eternos não temos que morrer nesse mundo isso aqui é uma só uma separação logo saímos todos juntos na eternidade amém que Deus abençoe amém amém muito obrigado o março a bíblia diz assim 1 Timóteo capítulo 5 verso 3 honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas uma mulher de um casamento só uma viúva verdadeiramente viúva isso é algo muito importante muito importante até quando nós sabemos ela teve um casamento só até quando nós sabemos mas se alguma viúva tiver filhos ou netos aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais porque isso é bom e agradável diante de Deus ora que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em roos e orações foi assim que ela viveu rogando e orando nunca foi leviana nunca carregou o testemunho de uma mulher leviana nunca até onde nós sabemos mas a que vive em deleites viver está morta morta como? morta espiritualmente não foi o caso dela não foi heresiado não viveu em prazeres não buscou a vida fácil me vi esperando em Deus orando e nós como igreja fizemos a nossa parte manda pois estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família negou a fé e é pior do que o infiel nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido essa é a vida essa é a verdadeiramente eu mulher de um só marido tendo o testemunho de boas obras se criou os filhos se exercitou hospitalidade se lavou os pés aos santos se socorreu aos aflitos e praticou toda a boa obra mas não admitas as viúvas mais novas porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé e além disso aprendem também a andar ociosas de casa em casa e não só ociosas mas também paroleiras e curiosas falando o que não convém quero pois pois que as que são moças se casem quero filhos governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer porque já algumas se desviaram indo após Satanás se algum crente ou alguma ou alguma crente tem viúvas socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas ela nunca sobrecarregou a igreja graças a Deus pelo contrário nós até que devemos coisas para ela tanto serviço tanto trabalho tanta dedicação tanta coragem tanta virtude e agradecemos a Deus por isso o carro já chegou não? não? não temos mais um pouquinho não existe crente que não crie na Bíblia para ser um crente precisa crer na Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus e o maior apóstolo que já viveu foi a Bóssia São Paulo ninguém superou nem vai superar o tamanho do ministério desse homem esse homem conta de uma experiência extraordinária e nós cremos nessa experiência e para nós traz um grande alívio para a nossa vida foi a experiência que ele relatou de uma visão que ele teve um transladamento ele não sabe dizer creio que até foi por humildade creio que se tivesse que abrir o coração ele diria isso foi isso mas ele diz assim é verdade que não convém gloriar-me mas passarei as visões e as revelações do Senhor então esse é um âmbito espiritual e visões só tem quem é profeta eu posso ter sonho profetas têm visões profetas têm revelações o mundo invisível lhes é revelado conheço um homem em Cristo e há 14 anos aí ele abre parênteses e fecha parênteses se no corpo não sei se fora do corpo não sei Deus o sabe foi alevatado ao terceiro céu já era muito saber que tem um céu agora saber que é o segundo céu e o terceiro céu que lugar glorioso é esse para onde vão os crentes quando o Pai há uma dimensão há um lugar sobrenatural e ele conheceu um homem que foi lá na minha opinião foi ele eu sei que o tal homem se no corpo se fora do corpo não sei Deus o sabe não sei se a alma dele saiu e a sua alma foi lá ou se Deus levou o seu corpo e trouxe de volta a Bíblia fala que João estava na ilha de Pátricos e ele foi transportado a alma dele até aqui no dia do Senhor e Paulo diz isso foi arrebatado ao paraíso então existe o paraíso existe um lugar chamado paraíso contrário de um deserto contrário de um lugar quente contrário do inferno um lugar onde não tem ontem nem amanhã nem tristeza só felicidade amém nenhuma injustiça nenhuma corrupção o paraíso e ouviam palavras inefáveis de que ao homem não é visto falar eu fico pensando que coisas nós vamos conversar lá e que coisa vamos escutar lá que aqui nessa vida não se pode tocar nessas ondas que tipo de linguagem que tipo de tema que tipo de assuntos se conversa lá que aqui não se pode falar imagina isso aqui ouvir uma boa mensagem é maravilhoso cantar um belo lindo é tão maravilhoso escutar uma palavra carinhosa de um filho é tão maravilhoso a palavra carinhosa de uma esposa é tão maravilhoso que tipo de linguagem que tipo de tema que tipo de assunto se conversa lá que aqui não se pode falar eu me ponho a pensar será que são revelações íntimas de quem Deus é como é que ele existiu de onde ele veio qual o mistério que tem lá que não se pode contar aqui certamente são coisas misteriosas da vida da eternidade dos poderes sobrenaturais mistérios que não se pode falar aqui isso não é risco desce lá e não fala nada você não está valorizado daí dizer de um assim me gloriarei eu mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas e eu penso que a partir dessa experiência que ele teve nesse lugar ele então pôde escrever outro mistério igualmente glorioso que na minha opinião põe dentro de nós uma coragem tremenda que põe dentro de nós um consolo numa hora como essa que é o seguinte porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer então ele abre o mistério e revela que esse corpo nada mais é do que uma casa aonde alguém mora dentro então a real pessoa não é a de fora a real pessoa é a de dentro a de fora foi só uma casa ele está dizendo isso revelando algo a gente cuida tanto dessa casinha velha estica pra cá estica pra lá passa tanto creme de cabra e creme não sei do que e produto de babosa e etc como diz o José não adianta pode não trabalhar mais o resto da vida vai envelhecer a si mesmo pode comer tudo que é vitamina vai envelhecer pode passar tudo que é creme vai envelhecer é a realidade da vida enquanto ele falava na verdade dos cabelos brancos dele ele falou mas tem cabelo tudo preto mas já está branco essa é a realidade da vida qual é o mal em olhar pra isso o bom da crise não é a crise é preparar-se para quando a crise vier o bom da morte é preparar-se quando a morte chega esse é o bom da morte o horrível da morte é não se preparar o horrível da morte é não saber o que acontece esse é o horrível da morte o ignorante o iletrado que não entende a palavra é horrível pra ele pensa que acabou tudo não quer ir embora se pudesse ele pagaria milhões mas o bom da morte é estar preparado para a hora da barra amém então ele diz assim se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se Deus fizer temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterna nos céus então quando a Bíblia fala de edifício lá no céu não é de pedra quando ele fala de uma casa lá no céu não é de madeira a casa lá é os nossos corpos é um edifício porque foi edificado é uma casa porque foi feita veja então ela é eterna nos céus e por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu se todavia estando vestidos não formos achados nus esse verso parece um verso difícil de entender difícil vou repetir se todavia estando vestidos não formos achados nus é um verso difícil porém o que nós aprendemos é o seguinte que uma pessoa que parte sem Cristo ela vai partir para o outro lado do jeito que morreu se morreu em idade avançada passa para o outro lado em idade avançada se morreu novo passa naquele estado de novo mas se partiu em Cristo tem uma roupa lá sabe o que é essa roupa? é um corpo na idade de 18 de 21 anos que é chamado de uma teofania glorificada que o perdido não tem por isso a Bíblia conta que o jovem rico quando morreu foi para o inferno e lá no inferno ele ainda era jovem a Bíblia diz isso que lá no inferno ele ainda era jovem e para triste notícia lá é um lugar quente porque ele pediu água é um lugar triste porque não tem flores não tem crianças não tem hinos não tem a palavra é um lugar triste e tenebroso e ele queria sair de lá Abraão disse não ele queria que um dos mortos voltasse ele disse não eles têm a Bíblia e os profetas ouça essa história de que os mortos vêm para falar com você não passa de mito porque o homem está ordenado morrer uma vez só depois são demônios que incorporam pessoas para imitar a voz e o conhecimento dos mortos porque eu sei do que eu estou falando minha mãe era possessa de demônios por muitos anos cresci num lar nervoso por isso que eu às vezes falo alto eu sou agitado porque a gente cresceu desde menino vendo a minha mãe cair no chão espumando tinha que ter 5, 6 vão para segurar ela a gente botava ela numa cama aí ela parava de convulsionar e o demônio dentro dela imitava a voz da minha avó para falar com um quadro na parede da Nossa Senhora de Lourdes então os demônios imitam para levar a pessoa a pensar que é um morto que está voltando para pedir uma ajuda não existe tal coisa ao homem ordenado morrer uma vez só e depois o julgamento porque se a pessoa pode voltar para se reencarnar para melhorar de vida então Jesus morreu em vão porque a Bíblia ensina que no Calvário ele pagou o preço de nossa dedicação aí depois de muitos anos ela foi liberta esse demônio foi embora dela ela tornou-se uma mulher saudável e está viva até hoje foi levada pelos hospitais de louco porque acharam que era loucura e era possessão demoníaca porque ninguém fica vazio ou Deus mora aqui dentro ou o Espírito das Trevas porque isso é uma casinha essa aqui é a verdade as pessoas pensam que são muito inteligentes que são muito espertos que fazem tudo o que querem na vida no fundo, no fundo estão seguindo aquela força toda na hora de estar amém amados vamos cantar mais um mino José e vamos fazer uma oração nós vamos agora para as despedidas o carro chegou já? hã? hã? não chegou ainda não chegou então temos um tempinho quem quiser chegar perto do curto pode chegar agora nós vamos só cantar o hino quem quiser chegar aqui familiar se chegar mais tarde quem quiser chegar perto do curto os familiares que chegaram mais tarde quem quiser chegar amigos que quer chegar mais perto quem quiser sair da chuva pode entrar amado defima e a saída não vem a saída não vem enfim que Deus tem te deixado porque você ainda quer ter em Ele e antes de mim dá um caminho todo mês de ti para a frente estou olhando seguiremos 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 lutando de onde para voltar atrás seguiremos lutando lutando até chegar ao seu chamado ao seu tempo chamado estar em firme em Cristo em Cristo é um caminho estreito mas pelo prêmio correr e acertar-lhe um dia ao seu lado quando lá eu chegar adorar amém vem então que seja fácil faz ele te sustentar Sua palavra é sempre igual Vem pra comigo neste mundo marido Vem para o mundo se desasca o meu redor O bem e os meus olhos estão Vem para o mundo se desvanecer 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 Mas pelo prêmio morrer De aceitar-me, de acelerar-me Para eu chegar Um dia todas as provas cessarão Não terei mais lutas Ele virá, pode sentar Um mês vencido Mas até lá Seguirei lutando Fado é chegar Ao supremo chamado Ao supremo chamado Estarei firme em Cristo Em Cristo É um caminho estreito Mas pelo prêmio corrente De aceitar-me, de acelerar-me Para eu chegar Para eu chegar Para eu chegar Amém. Jesus, obra-se. Estou em seus braços. Não há muito lugar melhor para estar. E aqui onde estão suas lágrimas eu posso ver. Nos braços do Pai, segura eu estou. Jesus, meu amor é assim. Nos braços do Pai, segura eu estou. Jesus, meu amor é assim. Amém. 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 Nunca é melhor pra estar Daqui onde eu sou Suas lágrimas eu posso ver Nos braços do Pai Segura eu estou Jesus, me tomou a vida assim Nos braços do Pai Segura eu estou Jesus, me tomou a vida assim Ainda que Talvez muitos não entretam Como deixar de fundo E não pode ser o nome de Deus Mas aqui de cima Eu entendo sua vontade de respirar Pois nos braços do Pai Segura eu estou Jesus, me tomou a vida assim Nos braços do Pai Segura eu estou Jesus, me tomou a vida assim Não se preocupe Ele nunca me deixará Não se preocupe Um dia você tem que esperar Não se preocupe Em São Lu Em breve nos encontra Nos braços do Pai Nos braços do Pai Segura eu estou Jesus, me tomou a vida assim Nos braços do Pai Segura eu estou Jesus, me tomou a vida assim Nos braços do Pai Nasci meu corpo Que eu estou Jesus, me tomou a vida assim Nasci meu corpo Que eu estou Jesus, me tomou o preço Eu sou Deus, me tomou a vida assim Nasci meu corpo Que eu estou E por eu que estou, minha teófia Nos braços do Pai, segura eu estou Jesus me tocou pra si Nos braços do Pai, segura eu estou Jesus me tocou pra si Não chores por mim E do lado Eu hei de te enrolar Agora estamos separados Mas apenas foram muitos Então direto ao Deus Mas não eu Nos braços do Pai, segura eu estou Jesus me tocou pra si Nos braços do Pai, segura eu estou Jesus me tocou pra si Eu tenho coragem Eu tenho coragem E do lado Eu tenho coragem Eu tenho coragem Eu tenho coragem Eu tenho coragem Mas vai acertar a luz Mas apenas foram muitos Então direitos Até passando a Deus Nos braços do Pai, segura eu estou Jesus me tocou pra si Nos braços do Pai, segura eu estou Jesus me tocou pra si Nos braços do Pai, segura eu estou Jesus me tocou pra si Jesus me tocou pra si Não eu chore Jesus me tocou pra si Estou em seus braços Não eu chore Lugar melhor pra estar Lugar melhor pra estar Lugar melhor pra estar E aqui onde estou Sua alma eu posso ver Nos braços do Pai, seguro que eu estou Jesus me convocas sim Nos braços do Pai, seguro que eu estou Jesus me convocas sim Aí embaixo Talvez muitos não entendam Como deixei este mundo E como pode ser o plano de Deus Mas aqui de cima Eu entendo sua vontade perfeita Pois nos braços do Pai, seguro que eu estou Jesus me convocas sim Nos braços do Pai, seguro que eu estou Jesus me convocas sim Não se preocupe Ele nunca me deixará Não se preocupe Dia você me verá Muito bem, se alguém quiser se despedir Nós vamos fechar a urna Lá onde ela será sepultada Será no cemitério municipal Ali perto da rodoviária Mas devido a posição da sepultura Não é um lugar muito fácil Para quem tem alguma necessidade especial Especialmente as irmãs na idade especial Lá são umas escadas E está úmido Então o espaço é pequeno Talvez não dê para todos irem lá Mas os que quiserem ir Tem condições Nós também são convidados Nós vamos fechar então Se alguém quiser despedir Graças, podemos encerrar a família Quer mais alguém que vê ela? Aqui é o que deu para mim Não veio? Então nós vamos fechar então Nós temos Necessidade de levar o corpo lá para o cemitério Muito bem Muito bem Obrigado. 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 Obrigado.